Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e vocês estão notando alguma coisa diferente no meu cabelo? Talvez algum glitter, alguma coisa meio misteriosa? O que que é isso Isabela? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer isso no cabelo, gente. Isso daqui se chama Tencel e é a mais nova moda aqui nos Estados Unidos. Eu acho que ainda não chegou no Brasil, então fiquem ligados que pode ter certeza que vai chegar. Mas é bem simples, gente. É um fio. Na verdade eu acho que nem é específico pra cabelo. Eu acho que eles usam pra alguma coisa de festa, não sei. Eu nem sei o nome disso no Brasil, mas ele é um fiozinho meio metalizado e tem de várias cores. Tem como você comprar ele todo dourado. Esse daqui que eu comprei, ele é de várias cores misturadas, que é bom porque, por exemplo, agora eu coloquei o só rosa. Se algum dia eu pintar meu cabelo de azul, eu coloco o azul. É a nova moda aqui nos Estados Unidos. Na verdade eu dei uma pesquisada e isso aqui já existia há muito tempo atrás. Eu não sei se era anos 90, anos 80, não sei. As pessoas já colocavam aí no cabelo e com várias modas isso acabou de voltar. E pode ter certeza, gente. Vai chegar no Brasil logo, logo. Então eu já tô adiantando pra vocês e ensinando como é que faz antes da hora, hein. Eu tava passando por umas meninas na rua e eu vi elas usando e eu perguntei O que é isso no seu cabelo? O que é isso? É glitter? E aí elas me falaram que, na verdade, é esse negócio que eu tô falando pra vocês, o Tinsel. E que elas pagaram, gente, 10 dólares por fio pra colocar. Elas foram, tipo, na cabeleireira e pagaram pra colocar. E aí eu fui pesquisar, gente. Eu comprei esse pacote inteiro aqui, sem fios. E o que eu escolhi é esse de várias cores. Eu comprei no eBay. E sabe quanto que foi o sem fios, gente? Foi 4 dólares. Demorou mais ou menos uns 3 dias pra chegar. E, enfim, gente, as pessoas cobram 10 dólares por um negocinho desse aqui. Vou explicar pra vocês primeiro com esse negocão aqui, que tem vários juntos, porque é mais fácil de ver, né. Mas, enfim, basicamente eles são fios bem compridos, ó. Você vai dobrar eles no meio, você vai medir certinho, dobrar eles no meio assim, ó. E vai formar esse arco aqui, né. Você vai enfiar a mão aqui dentro, pegar a outra ponta e puxar. E nisso que você puxa, essa mão aqui tá presa, tá vendo que ela tá presa? É basicamente isso que você vai fazer com o fio do seu cabelo. Basicamente esse mesmo movimento no cabelo inteiro, depois que você pega a prática, é muito fácil. E tem um outro nó também, que você pega o cabelo assim, ó, tá vendo? Eu vou dar um nó, igual você dá um nó, tipo, no cadarço, sabe? Ó, dou um nó e aí o negócio tá amarrado. Vou fazer isso também no meu cabelo. Então, fiquem ligados. Como eu escolhi o stencil colorido, a primeira coisa que eu vou fazer é separar a cor que eu quero. No caso, eu vou usar o rosa. Eu vou unir as duas pontinhas pra ficar bem certinho o tamanho. E eu vou levando até o meio do stencil, que aí vai formar essa barriguinha aí que eu tô mostrando pra vocês. Depois que formar essa curvinha, você vai colocar os seus dedos lá dentro e puxar a outra ponta por dentro dessa barriguinha. E aí ele vai fazer um nó, que vai ser onde a gente vai prendendo o cabelo. Então, vamos lá. Vou separar uma mechinha bem fininha, mais ou menos uns três fios de cabelo. Se for mais que isso, ele vai soltar fácil. Quanto menos cabelo, melhor. E aí eu vou fazer aquele laço e colocar o fio dentro. Depois a gente é só puxar e eu vou segurar com o meu dedo ali o nó que eu acabei de fazer. E dar aquele nó como se fosse de cadarço que eu ensinei pra vocês no começo do vídeo também. E aí eu dou esse nó, puxo as duas pontas e pronto, gente. É só isso. É muito fácil, não é? Vai, vamos lá. Vamos repetir pra ver se vocês aprenderam de verdade. Separei a mechinha, fiz aquela barriguinha, que foi aquele primeiro nó que eu ensinei pra vocês. Vou passar a mecha dentro dessa barriguinha. Vou passar a mecha completa. Então, puxa até sair a ponta da mecha. E aí vou dar uma puxada no stencil pra poder fazer um nó bem pequenininho. Depois disso, vou usar as duas pontas, tanto o stencil quanto o cabelo. E dar um nó nos dois, juntos, como se fosse um nó de cadarço. E pronto, gente. É muito fácil. É só você fazer quantas vezes você quiser, em quantas mechas você quiser e arrasar por aí. E aí, gente? O que vocês acharam do meu cabelo? Vocês gostaram? Eu achei que ficou muito lindo e eu coloquei... Nossa, eu não sei nem quantos que eu coloquei, gente. Sei lá, uns 10? Uns 15? Acho que uns 10, no máximo. Mas olha, gente. Eu coloquei um aqui em cima, coloquei um aqui, caso eu prenda o meu cabelo. Coloquei uns aqui atrás também, ó. Quando eu for usar o cabelo solto, vai ficar com um brilhozinho atrás. Do lado de cá foi o que eu mais pus, porque eu uso meu cabelo de lado, né? Então, olha, ficou bem legal, né? Eu gostei muito desses que são o rosa mais clarinho, mas eu coloquei o rosa mais escuro também, ó. Só que não destaca tanto porque o meu cabelo é escuro, né? Mas enfim, gente. Eu amei. E olha, experiência própria. Vou falar pra vocês o que eu achei. Eu acho que fica melhor se você pegar poucos fiozinhos de cada vez. Eu acho que ele não prende tão bem se você pegar muitos fios. E eu testei também colocar ele tanto no babyliss quanto na chapinha. Porque todo mundo fala que, ah, você pode fazer babyliss no seu cabelo normal. Você pode passar chapinha. Mas eu pensei, gente, esse negócio não vai derreter, não vai dar problema. E não. Fiz o teste aqui e funcionou. Então, pra mim, tudo bem. Mas aí, você pode lavar o seu cabelo normalmente. E ele, gente, não é pra você colocar e depois você tirar. Você pode até tentar tirar, né? Se o nó tiver ficando um pouco mais frouxo. Ou depois, quando for afrouxando com o tempo. Mas isso daqui é pra você deixar até o cabelo crescer mais. E aí ele vai caindo, entendeu? Então, ele pode durar o tempo que você quiser que ele dure. Mas é isso, então, gente. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E comenta também se vocês gostaram desse tipo de vídeo mostrando novidades. E coisas que as pessoas estão usando aqui nos Estados Unidos. Porque é bem diferente. E geralmente as coisas chegam aqui primeiro, né? E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, gente. O YouTube não entrega meus vídeos pras pessoas. E as pessoas não ficam sabendo quando eu posto vídeos novos. Então, acaba que as pessoas não veem. Então, não deixe, não se esqueça de ativar o sininho. Não, vai aqui embaixo, clica no sininho, ativa as notificações que eu espero. Já foi? Ah, então tá. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo.